Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio França Internacional. Nos destaques do noticiário de hoje, aqui da RFI, a ação policial na Ucrânia para retirar manifestantes para europeus das ruas de Kiev deixa feridos e provoca indignação internacional. O velório de Nelson Mandela começou esta manhã em Pretória, na sede do governo sul-africano, no dia seguinte da homenagem que reuniu no estádio Soccer City, em Soweto, quase uma centena de dirigentes do mundo todo. O Senado do Uruguai aprova a legalização da maconha e passa a ser o primeiro país a autorizar, além da venda, a produção da erva. Para essas e outras informações, consulte o nosso site rfibrasil.com e também siga a RFI pelas redes sociais. Paris tem hoje um dia de tempo parcialmente ensolarado, mas faz muito frio na capital francesa. A temperatura máxima prevista é de 5 graus. Um bom dia a todos.